Bom dia! Laudes Domingo, Terceiro Domingo da Páscoa, Terceiro Domingo do Saltério. Para mais momentos de oração como este, inscreva-se no canal. As metas para a manutenção do canal estão em 17,5. liturgiainfamilia.com Se você gostaria de nos ajudar doando alguma coisa, use este código. Vinde ao Deus em meu auxílio. Socorre-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Vinde e exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o recheio que nos salva. Ao seu encontro caminhamos com louvores e com canto de alegria, celebramos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas de algum tempo lhes pertencem. Um mara dele, pois foi ele quem nos fez, até a fim de suas mãos a mudar. Vinde e adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos, Deus justou-me aquela raça, e eu disse, Eis um povo trancheado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. O Senhor ressurgiu realmente. Aleluia. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Deus é Rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor. Vós firmastes o universo inavalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, vós existis. Levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes, sua voz, levantaram as torrentes, seu fragor. Muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refugio à santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. Obras do Senhor, bem-dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bem-dizei o Senhor. Anjos do Senhor, bem-dizei o Senhor. Águas do alto céu, bem-dizei o Senhor. Potências do Senhor, bem-dizei o Senhor. Lua e sol, bem-dizei o Senhor. Astros e estrelas, bem-dizei o Senhor. Chuvas e orvalhos, bem-dizei o Senhor. Brisas e ventos, bem-dizei o Senhor. Fogo e calor, bem-dizei o Senhor. Frio e ardor, bem-dizei o Senhor. Orvalhos e garoas, bem-dizei o Senhor. Geada e frio, bem-dizei o Senhor. Gelos e neves, bem-dizei o Senhor. Noites e dias, bem-dizei o Senhor. Luzes e trevas, bem-dizei o Senhor. Raios e nuvens, bem-dizei o Senhor. Ilhas e terra, bem-dizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bem dizer Senhor. Plantas da terra, bem dizer Senhor. Mares e rios, bem dizer Senhor. Fontes e nascentes, bem dizer Senhor. Baleias e peixes, bem dizer Senhor. Pássaros do céu, bem dizer Senhor. Feras e rebanhas, bem dizer Senhor. Filhos dos homens, bem dizer Senhor. Filhos de Israel, bem dizer Senhor. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bem dizer Senhor. Servos do Senhor, bem dizer Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens, Misael, Ananias e Azarias, louvai e exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia! As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia! O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia! O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia! Louvai o Senhor Deus nos altos céus. Louvai-o no excesso firmamento. Louvai-o anjos seus, todos louvai-o. Louvai-o legiões celestiais. Louvai-o sol e lua e bendizeio. Louvai-o vós estrelas reluzentes. Louvai-o céus dos céus e bendizeio. E vós águas que estais sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado. Instituiu todas as coisas para sempre. E deu à luz uma lei que é imutável. Louvai-o Senhor Deus por toda a terra. Grandes peixes e abismos mais profundos. Fogo e granizo. E vós neves e neblinas. Furacões que executais as suas ordens. Montes todos e colinas, bendizeio. Cedros todos e vós árvores frutíferas. Feras do mato e vós mansos animais. Todos os répteis e os pássaros que voam. Reis da terra, povos todos, bendizeio. E vós príncipes e todos os juízes. E vós jovens e vós moças e rapazes. Anciãos e criancinhas, bendizeio. Louvem o nome do Senhor, louvem-no todos, porque somente o seu nome é excesso. A majestade e esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em podorio. Ele é um motivo de louvor para os seus santos. É um hino para os filhos de Israel, esse povo que ele ama e lhe pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. Do livro do Apocalipse. Eu, João, vi o cordeiro abrir o primeiro dos sete selos e ouvi o primeiro dos quatro seres vivos dizer com voz de trovão. Vem. Vi então aparecer um cavalo branco. O cavaleiro tinha um arco e deram-lhe uma coroa. Saiu o vitorioso para vencer ainda mais. E quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo dizer, Vem. E apareceu outro cavalo, vermelho. E ao seu cavaleiro foi dado o poder de afastar a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. Foi lhe dada também uma grande espada. E quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer, Vem. E vinha então um cavalo preto. E o seu cavaleiro segurava uma balança. Eu ouvi uma voz que vinha do meio dos quatro seres vivos. Um quilo de trigo por um dia de trabalho. Três quilos de cevada por um dia de trabalho. Não estragues o azeite e o vinho. E quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer, Vem. Vinha então um cavalo esverdeado. E o seu cavaleiro era chamado a morte. E a morada dos mortos o acompanhava. Foi lhe dado o poder sobre a quarta parte da terra, para que matasse pela espada, pela fome, pela peste e pelas feras da terra. E quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido imolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantinham firme. Gritavam com voz forte, O Senhor Santo e Verdadeiro, até quando tardarás em fazer justiça, vingando o nosso sangue contra os habitantes da terra. Então, cada um deles recebeu uma veste branca. Foi lhes dito que descansassem mais um pouco de tempo, até se completar um número dos seus companheiros e irmãos que iriam ser mortos como eles. E quando o cordeiro abriu o sexto selo, eu vi acontecer um grande terremoto, e o sol ficou escuro como o groseiro, tecido de luto, e a lua tornou-se toda a cor de sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus frutos verdes quando bate um vento forte. E o céu foi se recolhendo como folha de papel que se enrola. Todas as montanhas e ilhas foram arrancadas de seus lugares. Os reis da terra, os magnatas e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todos os escravos e livres esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caia em cima de nós e escondei-nos da face daquele que está no trono e da ira do cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá ficar de pé? Palavras do Senhor Graças a Deus Ouvi sob o altar a voz dos que haviam sido mortos e clamavam, porque não defendeis nosso sangue derramado. Receberam a resposta do Senhor que lhes dizia, aguardai por mais um pouco, até que se complete o número de vossos companheiros e irmãos. Aleluia! Foi dada a cada um uma veste branca, e receberam do Senhor por esta resposta, aguardai por mais um pouco, até que se complete o número de vossos companheiros e irmãos. Aleluia! 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 Então Jesus perguntou, Que ídes conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, Tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou, Ele perguntou, O que foi? Os discípulos responderam, O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando com Moisés e passando pelos profetas, explicavam aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo, Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro, Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram, Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra do Senhor Graças a Deus! Era preciso que o Cristo sofresse e três dias após ressurgisse. Aleluia! Era preciso que o Cristo sofresse e três dias após ressurgisse. Aleluia! Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que aceitou, visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca dos seus santos os profetas lhes dos templos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia aos nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o julgamento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que libertam os inimigos. A ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem vossos dias. Serás profeta do Altíssimo Menino, pois irás andar na frente do Senhor, para plenar e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascentes, para iluminar a quantos dias entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, viando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos a Cristo, autor da vida, a quem Deus ressuscitou dos mortos e pelo seu poder, também nos ressuscitará e digamos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Cristo, luz esplendorosa que brilhais nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Senhor Jesus, que percorrestes o caminho da paixão e da cruz, concedei que, unido a vós, nos sofrimentos e na morte, também convosco ressuscitemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Filho do Pai eterno, nosso Mestre e nosso irmão, que fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis, ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia da vossa vinda gloriosa para contemplarmos vossa face e sermos semelhantes a vós. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Agradecimento pela recuperação de Moacir, irmão de Márcia e também por sua família. Rezemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livai-nos do mal. Amém. Cristo ressuscitou. Perdemos. Ressuscitamos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe e nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.